Fala rapaziada, olha um vídeo para vocês aí família, isso aqui é o talo da couve rapaziada, isso aqui é muito top para os seus pássaros, seja coleira, trinca-ferro, papacapim, azulão, família aqui você nem sabe o tanto de vitamina que tem aqui, é muito bom rapaziada, e eu vou mostrar para vocês como fazer esse alimento para o seu pássaro aí, muita gente corta isso aqui porque não come e joga fora, entendeu, tem que descascar ele, tirar esse miolo aqui ó, está com o potinho aqui, estou aqui na cozinha, certo, vou descascar, cortar, triturar, deixar tudo trituradinho aqui e fornecer para os pássaros, rapaziada, isso aqui é top, isso é louco, vai deixando aquele like aí, que essa é a limitação, top, vou cortar e já volto para vocês como vai ficar a família, então rapaziada, vai ficar assim ó, todo cortadinho, rapaziada, isso aqui é bom e forte, vou colocar nesse potinho aqui para a fêmea de trinca, certo, vou mostrar para vocês aí como vai ficar no potinho, ó rapaziada, esfiar aqui ó, aí ó, esse é um alimento muito top, eu vou fornecer para a fêmea de trinca-fé, eu forneço para o coleiro também, que eles pegam muito e é muito bom rapaziada, forneça aí, entendeu, para os seus pássaros, vão gostar da alimentação, você vai ver como que o seu pássaro vai vir, esse, essa alimentação é muito boa rapaziada, muito boa e forte para o seu pássaro, certo, então nunca jogue fora os talinhos da couve aí, certo, corta aí ó, bonitinho assim, tritura né, dá para o pássaro, eu vou tirar esse fiapinho aqui ó, certo, é só esse miolinho branco aqui ó, beleza, olha como que fica aí para vocês ó, tamo junto rapaziada, deixa aquele like, se inscreve no canal e é nóis, tinho dos coleira.